Música Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV, para o canal 14 da Claro Net TV Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6, lá em São Leopoldo, e além dessas 5 cidades, para o mundo, através das nossas redes sociais. O programa de hoje já está aí no nosso Facebook, na página da Vale TV, você pode inclusive seguir a nossa página, também já está lá no nosso canal do YouTube, aproveite para também seguir o nosso canal lá, e toda vez que tiver um novo programa, um novo vídeo, você recebe a informação e assiste na palma da sua mão. Essa semana apenas 3 programas, tivemos na segunda-feira, hoje quarta-feira, e na sexta-feira, terça e quinta, debates para você definir aí, os próximos prefeitos da nossa região, das cidades que abrangem o sinal da nossa Vale TV. Acompanhe aqui na programação da Vale TV. Agradecendo a parceria da Tecnomoda, a feira certa para proporcionar o desenvolvimento das indústrias de calçados, artefatos, vestuário, móveis, estofamento automotivo, decoração e demais artigos de moda e design para indústrias. Dias 5 e 6 de fevereiro, estaremos lá fazendo a cobertura da segunda edição, dobrou de tamanho já a feira, trocou de lugar para dar mais comodidade às pessoas que estarão lá nos visitando. Ribeirão Preto, São Paulo, 5 e 6 de fevereiro, você acompanha tudo aqui pela Vale TV, a Tecnomoda, segunda edição. Precisão em gestão tributária com a equipe da Societex. Prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente, faça contato sem compromisso nenhum. Eles fazem uma pesquisa pelo seu CNPJ e revelam a você o quanto de imposto você pode recuperar até 5 anos atrás. 5132736821 no Instagram, arroba Societax, bem no português para você localizar todo dia. Informações e orientações para você. Mercator, feiras e eventos potencializando o negócio, seus próximos destinos já tem data, horário e local. Está chegando aí a zero grau, feira de calçados e acessórios. Estaremos lá em Gramado, realizando a cobertura 18, 19 e 20 de novembro nos pavilhões do Serra Parque em Gramado, inclusive o nosso Estação Hamburgo direto, lá da zero grau, durante os dias da feira. JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem, Condomínios, Empresas e Residências, protegem seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nessas duas áreas, há 25 anos do mercado, e trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet, é fibra ótica sem surpresas, é felicidade ilimitada, simples assim, a Sebratel que também está em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. E ainda conosco, HS Consórcios, uma empresa do Grupo Uerval. Com a HS Consórcios, você pode. Esse é o jeito mais fácil, rápido e seguro para você realizar o seu sonho. Vamos apresentar, então, nossos convidados e convidadas da noite de hoje que atenderam aí ao nosso convite e vieram até aqui aos estúdios da nossa Vale TV. Elas representam o nosso grupo Vida Rosa, inclusive estão, né, tipicamente trajadas aí já. O outubro está batendo a porta, né, o nosso outubro rosa. O Grupo Vida Rosa está realizando o oitavo bazar Rosa Choque na Sociedade Aliança e elas vão trazer para a gente todas as informações, as orientações. Inês Ludwig, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em revê-la. Igualmente. E pretendemos aqui, então, esclarecer algumas coisas, né, sobre o nosso bazar, de quando realmente ocorre, como que acontece, né. Sim. E as perguntas, né, que surgirem, a gente pode esclarecer, então. Muito bem. Ao seu lado está a Teresinha Santos, a Teri, é isso? Isso. Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Tudo bem, boa noite. Eu estou, já sou mais recente no grupo, né, entrei em 2021. A gente entra como vítima da violência, né, e acaba se engajando na causa que é nobre. Então, eu estou com elas, desde esse período, colaborando lá na arrecadação das roupas, para o bazar, nas vendas. Que legal. Quero saber todas as informações, todos os detalhes. Deixa eu apresentar os meninos agora, a mamãe ensinou assim, né, primeiro as meninas, depois os meninos. Ele é um grande empresário na área aí de fotografia, vídeo, locações, e agora, né, mais recentemente, TeriVê, loja e... TeriVender. TeriVender, perdão. Viu a dúvida que eu estava, eu acabei, eu não tinha escrito ainda aqui, antes dele chegar, porque eu estava nessa dúvida aí, né. Ter e vender, lá em Campo Bom, uma loja e também o antiquário, que vem fazendo um grande sucesso aí, além da sua marca, que leva o seu nome, que é a Juarez Machado Store. Juarez, seja muito bem-vindo aí, mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui contigo, aqui é um prazer, e falar coisas novas, né, é bom, é importante isso. E realmente a gente está sempre, sempre fazendo coisas novas, né, porque o mercado não para, né, o mercado está sempre... É uma constante. É, e a gente tem que inovar sempre. Muito bem, seja bem-vindo. Ele é locutor, apresentador, mestre de cerimônia, celebrante de casamentos, o que mais? E meu amigo, há oito anos, tivemos o privilégio de sermos, tivemos o privilégio de sermos colegas lá na Rádio Amizade, de igrejinha. Altaí, Barcelos, boa noite, bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Cláudio, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, nessa bancada, junto com o Juarez Machado, essa figura ilustre aqui, junto com a Tere, também, com a Inês, Projeto Rosa, Rosa Vida. Vida Rosa. Vida Rosa. Que legal. E tem aí uma importância, a gente sabe, muito grande, que atua nesse segmento, que cuida da saúde da mulher, enfim. É um prazer estar aqui com vocês, boa noite também aos espectadores, aqueles que nos acompanham, aí pela Vale TV. E vamos lá, mais um programa, mais um Estação Hamburgo. Muito bem, obrigado pela presença. Inês, quantos anos envolvida já no grupo? Tu parou para fazer essa conta, ou tem conta isso? Não, não, eu acho que... 8 anos, 9 anos. De 8 a 9 anos já, envolvida. É praticamente os anos do Bazar? Sim, eu participei do primeiro. Desde o primeiro, tu está. Agora vai ser a oitava edição, dias 4 e 5 de outubro, né? Tu está desde a primeira edição. Estou. É a maneira de manter esse belo projeto que vocês desenvolvem? O projeto acontece o ano inteiro, né, Inês? E o Bazar é uma oportunidade de vocês arrecadarem fundos para poder manter isso. Isso. Nós nos reunimos quinzenalmente, à noite, porque nós tínhamos a doutora que colocava, a doutora Gabriela, que havia as pessoas que tinham problemas, que gostariam de participar de um grupo de apoio, mas, como os outros acontecem durante o dia, algumas não poderiam pelo trabalho. Então, nós começamos a nos reunir à noite. e continuamos, né? Essa... Nós continuamos sempre... Quinzenalmente se reunindo. Quinzenalmente, e nós recebemos, acolhemos as pessoas que chegam ali ainda com câncer ou que já estão curadas, mas que necessitam ainda, assim, de um aparo e, na verdade, esse momento ali que nós temos ali nas terças-feiras é um momento, assim, muito agradável. A gente não fica falando em doenças e coisas assim. Sim. Né? Então, nós somos... Quem coordena o nosso grupo é a Berlize, né? O pessoal, né? Psicóloga. E... Então, é um momento, assim, que é esse o ano todo. E a gente também já tem as pessoas que já vão reservando para nós durante o ano o... As roupas, as calçadas, as doações. Esse ano, né? Foi um pouco diferente. Sim. O ano passado também, mas esse ano mais intenso com as enchentes, né? Então, até houve, inicialmente, um receio de que não conseguíssemos, né? Arrecadar tanto quanto, né? Uma vez que a gente também abriu naquele... Naquele outro evento, a gente também usou do que nós já tínhamos lá. Mas vai dar. Vai dar certo. Vai dar certo. Sim, com esse aí nós... Com esse dinheiro é que a gente, então, paga as mamografias e ecomamárias para as mulheres na fila do SUS ou que estão em vulnerabilidade social. Sim, sim. Estão necessitados. Ter, então, infelizmente, devido à doença, tu conheceu o projeto... Sim. Acho que a maioria, né? Sim, todas. Todas elas, né? Sim. Mas também ali tu encontrou algo que te fez muito bem. Sim, muito bem. E a gente acaba ficando lá como uma forma de testemunhar, né? Porque quando a gente chega, a gente chega fragilizada, né? Sim. por causa da doença. E aí, à medida que a gente vai avançando no processo, nos tratamentos, né? Que eu considero que o tratamento do câncer, ele segue um tripé. É um tratamento medicamentoso, é um tratamento psicológico e espiritual. Sim. Então, lá no grupo, no Vida Rosa, nas terças, que a gente se reúne, a gente tem oportunidade de falar, né? Das nossas experiências, principalmente para as novas que chegam apavoradas e a gente pode... mostrar para elas que é possível vencer, né? E mostrar o caminho que a gente já percorreu e acolher. Exatamente. E eu costumo dizer que ele não tem classe social e não tem idade, né? Não. Que tinha uma época que tinha... Ah, só a partir de... Não, não tem mais idade. Não. Eu vejo meninas, né? E meninos também, porque a gente está falando de um grupo de meninas, né? Mas os meninos também têm que ter essa atenção, né? E o outubro está batendo na porta aí, né? Que é um mês que a gente tem essa campanha que... Eu costumo dizer que o outubro rosa foi que iniciou a questão das cores, as campanhas que agora todo mês chega... Sim. Tem mês que tem uma... Tem mais. quatro cores, né? A gente se confunde. É um arco-íris quase. Mas o outubro rosa foi a primeira campanha, né? Nesse nível, assim, de alertar durante aquele mês de trabalhar a questão da orientação da informação, né? É, depois disso veio o novembro azul, né? O novembro azul para os meninos, né? E aí temos... O setembro amarelo agora. É, o setembro amarelo. Tem o maio amarelo também, que daí é para o câncer de boca, né? Que também tem essa campanha. Enfim, se vocês forem pesquisar, eu sei que eu fiz um trabalho lá na rádio de São José do Hortense, ainda na rádio Hortense, mensalmente eu trazia uma pessoa, né? Para falar sobre a cor daquele mês. Todos... Tem mês que tem três, quatro cores ao mesmo tempo, né? Que são várias campanhas que foram... Porque temos mais que doze doenças, né? Ah, sim. Então, por isso que foi, né? E não só doenças como... Que nem o trânsito que está sendo esse mês. E aí a gente fez, inclusive, já programa aqui especificamente falando sobre o trânsito. Muito bem, meninas. A gente vai, ao decorrer do programa, falar mais sobre, então, os dias 4 e 5 de outubro. Na sexta-feira das 9 às 18. No sábado das 9 às 16. Lá na Sociedade Aliança. Oitava edição do Bazar. Rosa Choque. Novidades, então. Já tu falou bastante de novidades. que é uma timeline, né? Que tem que estar sempre colocando coisa ali. Que passa muito rápido. Nos encontramos recentemente numa linda história de amor, né? É verdade. Que lindo, né? Bodas de ouro. Olha só. Sim. Muito lindo. Tu sabe que depois que eu encerrei lá o casamento, que eu comecei a fazer conta. Digo, ó, só falta 12 para mim. Eu estou com a minha. Ah, que legal. Você vai ver. Eu estou 29 anos. Pois é, não falta muito para ti. Dezesseis, eu fiz 29 anos de casado. Depois que eu me dei conta, né, Val? Estou 38, olha aí, ó. Falta 12 só. Passa o tempo, né? E com a mesma ainda, né? Fica a mesma. Eu com a mesma, 8,44. Olha aqui, ó. Ah, está bem mais perto aqui, ó. Seis aninhos aí para nós comemorar aí, ó. Viu? E as fotos do casamento de 50 anos. Que legal. Gastão e Inês, coincidentemente. A menina lá de Sapiranga. Sim, Gastão e Inês. Inclusive, ela tem uma tocaia até no sobrenome aqui na cidade. É, não sabia. Que é Gerrard, né? O sobrenome Inês Gerrard, né? Sim. E nasceram, os filhos nasceram no mesmo dia. Meu Deus. E ele chegou lá para visitar. Quase que ele visitou lá. Eu contei isso na história lá. Quase que ele visitou a Inês errada, né? Tanto que ele tinha duas Inês Gerrard na mesma data ganhando o filho. Que coincidência, né? Que coincidência. Fala da nossa... A novidade lá na cidade de Campo Bom, que fica bem centralizada ali, né? Sim. A nossa loja Ter e Vender, loja e antiquário, foi uma... Esse mês está fazendo dois anos, né? Dois anos? Dois anos já passam. Ah, e eu não fui lá ainda. É. Todos estamos convidados para conhecer. Passa muito rápido. Na rua Dos Andradas, 675, a Sala 1. Ah, é uma loja diferente, né? A gente quis fazer uma coisa totalmente diferente do mercado, né? Ela trabalha com novos e usados selecionados, né? E um antiquário, uma antiguidade, coisas diferentes, né? O legal é que eu sempre quis fazer esse tipo de coisa, além da fotografia, que hoje a gente... A gente trabalha nos eventos, né? Que é mais de um final de semana. Durante a semana a gente... Como eu tenho meus editores que editam, eu acabava não fazendo nada. Então, hoje eu fico garimpando, né? Garimpando. Eu vou para o interior garimpar. Agora eu estive na minha terra natal, em Machadinho, garimpei algumas coisas lá. E eu estou adorando, né? Uma coisa nova, é diferente. As pessoas que gostam de antiguidade são pessoas diferentes, pessoas que realmente valorizam, né? E eu estou amando, né? Estou amando uma coisa diferente. Tem muitas coisas bacanas que tu nem imaginar o que existisse, né? De antiguidade, né? E além de antiguidade, a gente tem coisas novas também, né? Então, hoje tu pode pegar uma antiguidade, chegar lá na loja e trocar por um produto novo, né? Então, hoje 80% dos produtos que tem lá é novo e 20% é usado e antiquário, né? Mas está muito bacana, é uma coisa nova no mercado, né? Uma coisa assim que não existia aqui na nossa região, né? E a gente foi feliz, né? Em colocar essa empresa e temos muito feliz, estamos muito contente e o pessoal está nos procurando, está conhecendo, está nos procurando, né? E cada vez está sendo mais conhecido. Uma curiosidade que eu tenho, a questão das peças antigas, né? Objetos antigos. Como é que fica a questão que muito envolve sentimento, né, Jorge? Sentimento. Aí não quer desapegar, né? Eu sei por mim que eu tenho um aparelho de som, né? Vai lá. Eu tenho um aparelho de som que quando tu vê, opa, isso aí é da década de 70 no mínimo, né? Mas a gente não consegue. Como é que tu trabalha isso com a pessoa? É bem complicado, assim, quando tu vai fazer uma compra, né? Quando a pessoa coloca o sentimento, tu não consegue negociar, né? Não tem preço. Não tem negócio, né? Mas o que é mais interessante que eu acho, assim, eu tenho uma palavra que eu falo lá da empresa, que a gente pega lixo e transforma em luxo. Essa palavra. Porque às vezes tu pega um produto totalmente detonado, um produto, assim, todo sujo, enferrujado, e tu transforma aquele produto numa peça bonita, né? Estou limpando, arrumando, né? E daí começa a ter valor, né? Porque tu transforma num luxo aquele produto. Então a gente é uma empresa que dá muito serviço, né? Não é simplesmente tu pega, tu pega e sempre coloca a venda, não. Tu faz todo um trabalho de higienizar o produto, de limpar, de pintar, de deixar o produto realmente bonito, né? Pra chamar a atenção. É, exatamente. Então quando as pessoas chegam lá na nossa empresa, as pessoas até ficam assim, porque as pessoas acham que é um bricão, né? É uma boutique de coisas antigas, né? Sim. Então não precisa... Por que que tem que ser sujo, tem que ser feio, né? Então todas as peças que nós temos à venda são bonitas. Não existe peças feias. Bem... A peça bem pintada, a peça bem restaurada, né? Então isso que é o legal. Então tu pega aquela coisa que está jogada num canto lá que a pessoa não quer mais e a gente dá vida pra aquele produto. Parabéns. Isso é uma grande jogada da nossa empresa, né? E o pessoal está adorando, né? Que legal. Tem coisas lindas lá. Tem muita coisa assim, totalmente diferente que eu nem sabia que existia, né? Coisas assim que... Bah, como tu existia isso aí? Eu nem sabia que existia, né? Então é o pessoal... E o pessoal que compra a atividade é um pessoal totalmente diferente. Ele valoriza, né? Sim. É um pessoal que não tem pressa pra ser atendido. Ele fica olhando. Ele conta a história da avó, do avô. É muito legal. Sim, porque ele leva uma viagem à infância, né? Exatamente. Muito bem. Não é isso. Altair, qual é as novidades? Então, Claudio Alves e espectadores, eu já estive aqui na outra oportunidade falando sobre o nosso ofício, né? Sim. Tu também faz praticamente as mesmas coisas, né? Exato. Mestre de Mônio, celebrante. Apresentador, enfim. Mas, na ocasião, ainda estava trabalhando na rádio aqui de Novo Hamburgo, na Unimai VN. Quantos anos foram? Não estou mais. Efetivamente, 17 anos e meio. Mas, eu já fazia alguma coisa antes, né? Ah, sim. Desde 2004, uns 20 anos. 20 anos de envolvimento com a emissora. Eu coloquei lá para a emissora da Fundação Central. E era um dos seus projetos, né? De vida, que eu lembro. Sim, sim, sim. Quando nos conhecemos lá em Igrejinha, eu lembro que tu tinha esse... Eu antes, exatamente, bem lembrado. Eu antes de começar ali, em 2004, eu estava em busca de uma grande emissora, aqui na grande Porto Alegre, ou até mesmo em Porto Alegre. Na ocasião, eu também fiz algumas tentativas em emissoras de TV, né? Que depois, também, acabaram acontecendo, né? Na CERV, por exemplo, a RBS TV. As chamadas da RBS, né? Foi o doutor de chamadas, o doutor comercial, depois na Record também. E, na União, esse sonho, esse projeto de vida que eu consegui alcançar ali em 2007. Então, fui contratado, né? Efetivamente. E, desde então, até julho deste ano, fazia parte do time. Agora, continuo com mais força na área da... Dos eventos. Dos eventos, né? E, vira e mexe, a gente encontra com essa fera, Guedes. É, tá aí ele fotografando e nós celebrando o casamento. É muito legal, né? Grande, Juarez. E aí, a gente está dando mais força a isso, né? Aos eventos, trabalhando muito contigo, né? O Claudio é um grande parceiro. E já trabalha há muitos anos. Tem uma empresa dedicada para isso, né, Claudio? Então, muitas vezes, o Claudio acaba nos até passando alguns trabalhos. E a gente é muito grato por isso. E o Claudio é um cara, assim, que, mesmo tendo todo o sucesso, ele se mantém humilde. E ainda sempre amigo, né? Parceiro, isso eu admiro. Admiro muito em ti, Claudio. Tá, vai fazer o churaco agora. Gostaria de te colocar aqui para os nossos espectadores. É uma realidade. A mamãe ensinou bem. É, o que ele sempre diz. É, de fato, a educação de casa, né, é importantíssima. E as pessoas confundem. Eu volto e meia falo aqui, né? Educação é em casa. Conhecimento é na escola. Exato. Infelizmente, hoje, se confunde muito isso. Então, é isso, Claudio. Eu também agora estou me dedicando um pouco mais ao meu sítio. Era um hobby, está se tornando cada vez mais. Era da família o sítio? Não, nós tínhamos. Mas, quando o meu pai faleceu, a gente acabou vendendo. Ah, tá. Então, em 2020, no início da pandemia, comprei um pedacinho de terra para mim no interior de Taquara. Mas, baseado naquela experiência que tu tinha. Isso, exatamente. Meu falecido vô também tinha. Então, tinha essas memórias da infância, né? Sim. E... Isso é algo incrível. Gosto demais. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E eu, mesmo estando lá hoje, com a tecnologia que nós temos, né? Sim. Internet em todos os lugares. Vê lá no interior. Eu estou com internet de fibra ótica. 400 MB de velocidade. Nossa. Estou bem servido. Então, eu consigo fazer minhas locuções lá. Consigo fazer minha agenda lá. E, ao mesmo tempo, posso plantar, posso construir, posso fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer. Que legal. Parabéns. Eu tenho me dedicado agora um pouco a essa vida rural. Que legal. Muito bom. Isso aí, eu acho que faz muito bem para a mente, inclusive. Com certeza. Tu vive... Sem dúvida alguma. Ontem, por exemplo, eu vim de lá. A gente passou o feriadão lá. Eu, minha esposa, minha sogra. Ontem recebemos mais um casal de famílias também. E não dá vontade de vir embora. Tu não quer que chegue o domingo tarde. Ontem da tarde, nós usamos lá... Eu fiz um forno de tijolos, né? Um forno... Como era mesmo. Um forno de lenha, né? Então, assim, a minha sogra sabe cozinhar muito bem, né? Faz cuca, bolo, enfim. Ela preparou rapidinho lá duas cucas. E aí fiz o fogo. A gente assou. Fizemos um belo café antes de vir embora. Meu Deus. Com cuca fresquinha. Quentinha, melhor. Bom demais. Não dá vontade de ir embora. Que legal. Tenho certeza. Tenho certeza disso. Inês, voltando aí ao nosso bazar. Então, para as pessoas que queiram participar, que estão nos assistindo, é só ir lá na Sociedade Aliança, nesses horários, sem problema nenhum? Isso. Esse ano, diferente dos outros últimos anos, nós não teremos agendamento. A sociedade, ela tem um salão enorme, né? Sim. Então, não tem, a gente viu que não tem necessidade de se agendar ali, porque há espaço para atender as pessoas ali, é só chegar por ordem de chegada, né? Fazer as suas escolhas. Exatamente. E vai ter coisa muito, vão ter coisas muito bonitas. E também continuamos a receber doações, né? Ah, ainda é possível. Sim, nós temos um espaço, nós recebemos um espaço, na 1º de março, 1753, pertinho da Sinoscar, né? E ali, então, é onde nós fazemos todo o trabalho de seleção, de precificação, e toda a separação já, porque as caixas já vão prontas para o clube. Ah, certo. E, então, ali, nesse lugar, estamos recebendo as doações. E o que antecede a isso, nós temos o dia 1º de outubro, né? Ah, o encontro, né? O encontro. Normalmente, antes desse, do nosso bazar, nós temos um encontro especial, e que nos últimos anos tem ocorrido, e vai ocorrer esse ano também, no Sá, às 19h15, e ali nós temos, até, eu vou dar uma lida... Claro, a colinha é para isso, exato. Os profissionais de saúde que... Que estarão lá compartilhando seu conhecimento. Exatamente. É um bate-papo, é uma troca de informações, né? Exatamente. É, não é palestra, né? Uhum. São perguntas, respostas, né? Perfeito. Tirando dúvidas. Isso, então, o tema é mudanças nos sinais do tempo, vivendo o nosso tempo com saúde. Nós teremos, então, a doutora Gabriela, né? A Gabriela Santos, a mastologista, né? A idealizadora, né? Do encontro? De tudo. E ela e a psicóloga Merlise, que vai ser a mediadora dessa noite. Perfeito. Teremos também, então, o doutor Paulo Luquez Soares, geriatra, a doutora Cátia Silene Botelho, ginecologista, e a Márcia Copstina, que é nutricionista. Uau, importantes áreas, né? Então, vai ser um momento de tirar... Sempre esse momento é o momento de tirar dúvidas. Sim. Porque uma pergunta leva a outra, né? E as pessoas saem bem satisfeitas, né? Por poder ter esse momento, os profissionais ali, e esclarecer as dúvidas. Então, é bem interessante. E para as pessoas participarem desse encontro lá no Hotel Suam, né? Na terça-feira, dia 1º de outubro, 1915. Isso. O ingresso é um litro de leite, né? Leite, que será para as marmitas do bem, ou uma peça que... Vai para o bicho. Isso, para o nosso bazar. Para o bazar. Então, leite, ou uma peça de roupa. Isso... Para poder... É. É uma forma de contribuir, né? Sim, sim. Mas, se alguém não puder, não é isso que vai também... Não vai ser impedido de entrar lá. Não, em absoluto. Muito bem. Eu acho que, sem dúvida alguma, é uma oportunidade de tirar dúvidas, de buscar a informação, né? Com profissionais de áreas importantíssimas ali, né? Sim, sim, sim. Em todas as áreas, nós precisamos do nosso dia a dia. Já está na hora do intervalo, já foi meio programa. Vamos lá, então. Intervalo rapidinho. A gente volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, com os nossos convidados e convidadas em instantes. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos. Então, invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. A segunda edição da Tecnomoda está confirmada e esperando vocês aqui. A Tecnomoda é um evento para você que é empreendedor no ramo de couro, moda, designer, moveleiro, cabeçaria automotiva, entre outros. E na Tecnomoda você terá acesso às maiores novidades e tecnologia para componentes de produção e tornar a sua empresa cada vez mais produtiva, moderna e lucrativa. E a segunda edição será nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2025 em Ribeirão Preto, São Paulo. E temos muitas novidades, como a Tapeçaria do Futuro, onde profissionais renomados da área irão transformar o interior de dois veículos especiais e ao vivo. E para mais informações, acesse feiratecnomoda.com.br E para mais informações, acesse feiratecnomoda.com.br O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de segurança. Estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV com mais uma edição do nosso Estação Hamburgo. Agradecendo sempre a parceria de HS Consórcio, Sebratel, JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, promovendo a Zero Grau agora em novembro, 18, 19 e 20 de novembro. Também conosco a Societex e Tecnomoda, 5 e 6 de fevereiro, lá em Ribeirão Preto, São Paulo. Recebendo aqui integrantes do grupo Vida Rosa, que promove o seu bazar, Rosa Choque, na Sociedade Aliança, 8ª edição, dias 4 e 5 de outubro. Recebendo aqui o nosso empreendedor, além de fotógrafo, renomado em toda a nossa região, Juarez Machado, com o seu novo investimento, que é ter e vender loja e antiquário. E também recebendo o colega aqui de profissão, grande locutor, apresentador, mestre de cerimônias, celebrante de casamentos, Altair Marcelos. Marcelos. Primeiro bloco, a gente conversou um pouquinho com cada um. Eu queria saber da Tere, a Terezinha Santos, que é integrante do grupo, automaticamente é um momento difícil quando se descobre, né, Tere? A gente nunca acha que é com a gente, enfim, envolve toda a família. Mas no momento que tu chegou no grupo ali, tu também conheceu algo que te encantou, né? Sim. E por isso que tu tá aí agora envolvida com o grupo, né? Sim. Porque a gente tem muita gratidão por este grupo. Porque, como eu falei, a gente chega lá num período que a gente tá muito fragilizada. E aí, encontrar uma doutora como a doutora Gabriela, que nos apoia, que traz o conhecimento, a Berlize, né, psicóloga que disponibiliza lá o consultório dela, pra que a gente faça as reuniões e abre também pra gente convidar, né, as nossas amigas, outras pessoas, pra estar ali participando, recebendo esse apoio. É muito bom. Eu valorizo muito isso, esse apoio psicológico, porque muitas vezes a nossa saúde física, essa doença física, ela não nos atinge tanto como a psicológica. Sim. Porque a nossa mente, ela é um campo de batalha, né? Ela cria coisas incríveis e aí, estando ali com um profissional que entende da mente, né, como ela, e mais as parceiras compartilhando as suas experiências, trazendo conhecimento, porque hoje em dia tem muita coisa nova em relação ao câncer. Sim. Né, tanto de alimentação, atividade física. Eu já tive câncer de mama lá em 2013. E aí, agora em 2021, eu vejo que a visão dos médicos já é completamente diferente daquela, daquele período. Sim. Né, então, e a gente também, esse conhecimento que a gente adquire ali, é maravilhoso poder compartilhar, porque as pessoas não precisam ter que buscar de forma mais difícil esse aprendizado, que às vezes não é tão disponibilizado assim. Sim. Né, e as nossas experiências sempre, eu acho que contribuem mais, porque tu conhecer uma pessoa que passou por aquilo, tem muita, tem muitas coisas diferentes entre as nossas experiências, né, Inês? Né, o que aconteceu contigo não aconteceu comigo. O que aconteceu comigo não aconteceu com nenhuma das outras lá que participam. Então... E essa troca entre vocês é que é interessante. É, hoje quando chega alguém dizendo, né, que vai passar por tal coisa, ah, apavorada, não, fica tranquila. Eu já passei, é possível dar sério. Cada caso é um gado. E nós temos o grupo, né, o grupo de WhatsApp, então alguém daqui a pouco sente uma coisa, alguém sentiu isso, assim, assim, ah, então, ah, o que é que sentiu, não sei, como nós falamos, ah, o efeito da medicação. Então, é uma forma da gente poder também tranquilizar, né, principalmente essa que está no início desse período. Eu acho que o Arteire colocou muito bem, né, o fato de saber psicologicamente que tem alguém do teu lado, te dando a mão, já é uma grande ajuda, né. Parabéns pelo trabalho. É, Juarez, voltando, como é que está a questão das locações, eu queria ver contigo, porque isso é outra coisa que tu inovou muito sempre, né, sempre esteve à frente. Hoje é atualmente o espelho mágico, as cabines foram um dos primeiros na região aqui, tu foi o primeiro, na verdade, foi o pioneiro nisso. Então, tu sempre esteve à frente buscando essas novidades aí. É, a gente, a Juarez Machado, fotografia e vídeo, né, a gente foi pioneiro no vídeo também, né, que antigamente era só fotografia, o fotógrafo só fazia fotografia, não fazia vídeo, daí a gente foi vendo a necessidade do nosso cliente, implantamos vídeo, né, e depois o pessoal começou a pedir locações de cabine, primeiro foi cabine, depois foi totem, depois foi espelho mágico e agora tem a plataforma 360. E além... Que é o gira-gira aquele. É, é muito interessante, né, o vídeo, né. Todo evento, mas tem que ter aquilo, né. É, tem que ter. E independente do evento. Independente. Então, a gente foi pioneiro, né, e... Porque eu sempre digo assim, tu tem que escutar o teu cliente. Tu não pode, assim, o teu cliente, ele pede, se tu não tem, tu tem que indicar o que tem. Então, por que tu não sabe fazer o teu cliente tendo aquele produto, né. E também uma das coisas que nós fomos pioneiro, isso é mais de, já há 29 anos que nós somos pioneiro, é a foto lembrança. Ah, sim. Antes de tudo isso era foto lembrança. Então, a pessoa, nós íamos lá fazer o casamento, 15 anos, formatura, e já revelava a foto da hora e entregava. Então, foi um... Com a logomarca, né. Sim, com logomarca da empresa, do evento, né. E depois foi surgindo outros produtos, que foi a cabine, né. Foi o Totem, foi o Espelho Mágico e agora, mais por último, a plataforma. Mas eu sempre digo assim, tu não pode ficar parado. O mercado pede produtos novos, né. Sim, essas inovações. Essas inovações. E tu tem que fazer isso, né. Então, a gente tá com várias cabines, vários Espelho Mágico, vários Totem, né. Então, empresas pegam mais Totem, já casamento é mais cabine ou Espelho Mágico, né. E tá muito bom, graças a Deus. Depois da pandemia deu uma parada, agora retornou, retornou os eventos, né. Agora, no final do ano, o pessoal já tá contratando pros eventos de empresa, né. Sim, sim. Então, tá muito bom, tá muito bom. E hoje nós temos um espaço grande, que a gente pode guardar tudo isso, que ocupa bastante espaço, tudo isso, né. Então, tá muito bom, tá ótimo, tá perfeito. A fotografia e o vídeo também tá muito bom. A gente tá muito ativo no mercado, tá. Bastante eventos na Serra, trabalhando muito na Serra, Gaúcho aqui, na região também. Então, tá muito bom. A nossa empresa tem 36 anos no mercado, né. 36 anos. Então, dispensa comentário, a qualidade do nosso trabalho, a qualidade do nosso equipamento, né. 88, tu encheou? 88. Eu sei porque o meu filho é de 88, por isso que, quando falou 36, sério? É. Então, quando ele falou, né, já fiz as contas rapidinho. Então, é muito tempo do mercado, né. Uma marca já consolidada no mercado, né, a Juarez Machado. E, graças a Deus, a gente tá sempre buscando novidades, né. Sempre buscando. Eu fiz questão de ressaltar essa questão da tua inovação, sempre, né. Sim. Sempre à frente, sempre um passo à frente, né. Sempre oferecendo a mais. Sim. Porque, com certeza, em muitas situações, a pessoa ligou pra ti só por causa da foto. Com certeza. E acabou levando tudo que ela necessitava, porque tu tem isso, né. É. E, às vezes, o que acontece, tu já tem, tipo assim, tu tem o teu fotógrafo, a tua confiança há muitos anos, mas o teu fotógrafo não tem uma cabine pra alugar, ou um espelho mágico, ou uma plataforma. Daí, nos liga, o próprio profissional, né, que é meu colega de trabalho, nos indica, ah, o Juarez tem. Sim. Então, vai lá, a gente aluga, né. Então, é muito bacana isso, né. Então, o pessoal gosta muito, né. E é uma recordação que eles dão. Exatamente. São momentos únicos. A foto sai na hora, é uma diversão, já é uma recordação do evento, né. É muito importante, é muito legal. Muito bem. Altair, agora o foco é nos eventos, então. Exatamente. Tu já percebeu alguma alteração de datas, assim, pra... Já, já percebi uma mudança e tenho que investir, claro, ainda mais, né, na divulgação do trabalho da gente. Mesmo nós trabalhando com comunicação, temos que nos mostrar, né. Exato. Por falar nisso, até estava fazendo uma pequena análise aqui, né, ouvindo aqui os colegas. A comunicação, ela é importantíssima, não. Então, eu vi a Inês comentando a respeito do grupo que elas têm no WhatsApp. E ali, então, trocam informações, trocam conselhos, uma palavra amiga, né, uma palavra de apoio. O quão importante é isso, né, e a comunicação se fazendo através da palavra, se fazendo através de fotos, registros, né, através de imagens, como você que está aí nos assistindo agora pode perceber também. Áudio, vídeo, né, a comunicação realmente sendo muito importante. É um mercado, então, que, né, Cláudio, não vai deixar de existir nunca. Nós, seres humanos, temos intrínsecos em nós a comunicação, né, esse dom de se comunicar. E o que eu busco, neste momento, também, é fazer uma leitura do que que os meus futuros clientes precisam. Tem que fazer como o nosso exemplo aqui, né, o Jorge Machado. Ser inovador como ele. Ser inovador, procurar entender a necessidade do nosso cliente. Eu ainda, final de semana, andei gravando e o meu cliente, ele não se deu por satisfeito com o que ele mesmo havia pedido. Então, eu fui buscar uma alternativa, buscar algo diferenciado, algo que, com o meu conhecimento, talvez pudesse agregar e solucionar a necessidade dele. E, graças a Deus, eu obtive sucesso, né, eu pensei, não, isso aqui vai dar, isso aqui, isso aqui, formulei, gravei, mandei. Uau, era isso mesmo, gostei demais, muito obrigado. Sabe que o cliente vai pagar com gosto, né, Cláudio? Sabe muito bem como é que funciona. Então, é isso, é fazer essa leitura, estar atento ao mercado, ao que as pessoas precisam, necessitam. Porque o bom empreendedor é aquele que busca atender alguma necessidade do seu próprio. Suprir, exatamente, suprir as necessidades. Eu já falei várias vezes aqui, né, a maior missão que temos nessa vida é auxiliar ao próximo, né. E se tu, através do teu trabalho, tem condições de suprir uma necessidade, além de tu conquistar, estamos falando de cliente aqui agora, né, de relações comerciais, tu vai conquistar um amigo, tu vai conquistar uma pessoa que sempre vai lembrar de ti. Pode ter certeza, é essa pessoa que recebeu essa gravação aqui, que tu, peraí, acho que o que ele quer é isso. E deu na veia, toda gravação que ele precisar, ou que alguém na aldeia dele precisar, é de ti que ele vai lembrar. Com certeza. Então, assim, Cláudio, além dos eventos, né, as gravações, que eu, antes de qualquer coisa, sou locutor, né. Eu comecei muito novo, muito jovem, a atuar na área da locução. Eu tinha ali 13 anos, já estava fazendo gravações, já estava fazendo locuções. E até hoje, atuando nisso, acredito que eu já aprendi alguma coisa. Sim. Mas a gente está todo dia aprendendo e busco aperfeiçoar cada vez mais esse meu trabalho. E agora, atuando também bastante na área da internet, né. São chamadas para podcasts, são... Aliás, o Tacum agora, né, está apresentando. Sim. E, enfim, chamadas para YouTube, narrações. É um mercado que cresceu, né. E continua se expandindo, né. Então, eu vejo aí um nicho para nós, locutores. Temos concorrência com inteligência artificial? Sim, temos. Sim. Mas nem todos se satisfazem com uma voz robótica, né. Não, não. Que não sabe dar aquela ênfase, aquela interpretação. Então, aquele que busca ainda uma locução de qualidade, com bons profissionais, estamos aí para atender. Eu acho que o nosso diferencial é nós conhecermos, que nem tu acabou de dar um exemplo. Tu conhece o cliente, tu sabia a necessidade dele. Tu foi lá e... É diferente tu lidar com o ser humano e com inteligência artificial. É, com certeza. E por mais que tenha todos os recursos que tenha, não vai se igualar à locução de um profissional. Exatamente. Ser humano. Eu preciso tocar no assunto, Inês. A gente está superando já essa fase, mas vocês também foram muito importantes na nossa tragédia, né, que ocorreu. E através do grupo, através dos valores arrecadados, vocês puderam ajudar muitas famílias, né. Sim, nós tínhamos ainda dinheiro do nosso bazar e nesse período da enchente, como na pandemia, as pessoas não puderam se cuidar, se tratar, né. E, então, surgiu a ideia de doações de roupeiros, né. E até a Belize coloca como que as pessoas vêm comprar as roupas que vão voltar para um roupeiro, né. E, então, ali o centro Madre Regina, de Santo Afonso, ali são atendidas famílias que o filho está no contraturno ali, que recebe o trabalho, frequenta um projeto, né. E essas famílias foram atingidas, inclusive o centro, esse também foi atingido. Então, foram, com esse dinheiro, que não foi gasto todo ainda, nós temos dinheiro suficiente para atender a demanda deste ano ainda, né. E foram comprados, então, 54 roupeiros. Uau! Para essas famílias que são atendidas ali, né, e ainda alguns colchões. Então, foi uma forma de também o nosso grupo participar, de poder ajudar, né, com aquilo que nós arrecadamos justamente para ajudar, para pensar no próximo. Sim, o objetivo é esse, né. É esse. E nós temos também, o ano passado nós tínhamos 10 embaixadores. Nós temos, este ano, 19 embaixadores. Uau! Que são pessoas que se envolvem, né, nesse trabalho social. Então, elas arrecadam, porque antes éramos só nós. Sim. Então, essas pessoas ficam muito engajadas e arrecadam roupas para o nosso bazar. Então, nós temos um envolvimento bem grande delas, nesse sentido de querer sempre conseguir mais, para a gente ter também um bom resultado, né. Sim. E nós também estamos fazendo um outro, nós tínhamos começado e com a enchente, então, também, assim, parou. A doutora Gabriela também viu a necessidade de fazer conversas com, em lugares de, onde as pessoas estão mais, sem um atendimento mesmo, né, sem um atendimento médico, sem ir atrás da sua saúde. Então, nós fomos já em escolas, né, e até ele participou de um grupo também, e a gente vai, depois pode falar ali também, e a gente vai com a intenção de poder ver ali pessoas que possam ser atendidas, que não procuraram ainda um posto de saúde, que não procuraram uma ginecologista, né, que possa pedir o exame, né, e com isso, elas têm direto já o pedido do exame de mamografia, né. Então, é uma coisa bastante importante, porque nesse dia em que a gente vai nesses lugares, a gente já pega o nome, né, mas a partir dos 40 anos, né. A partir dos 40. A partir dos 40. Então, elas são, já recebem, elas são atendidas diretamente com o pedido da doutora Gabriela. A dele também participou, né. Como é que foi a experiência, a dele? Eu fui no Cate Vida, acho que é esse o nome, porque a gente, levando o conhecimento, recruta nomes, né, para trazer, para fazer os exames, porque está sobrando, né, sempre dinheiro em caixa. Pelo tamanho da nossa cidade, não deveria, né, deveria, essa fila do SUS, ela deveria ainda ficar faltando. Mas, eu não sei se é por falta de divulgação, qual é que é a razão, que não tem chegado todas essas mulheres para fazer os exames. Então, essa foi uma estratégia de ir nesses lugares onde tem maior vulnerabilidade, né. E levar conhecimento para essas mulheres e encorajar, né, elas a fazer esses exames periodicamente, porque essa prevenção, ela faz toda a diferença no tratamento. É aquela falta dos agentes de saúde, né, que são os famosos que vão lá bater, que tem cada região, cada bairro, né, que batem na porta, que acompanham as pessoas. Mas, o que a doutora também comentou, é que há pessoas que vão, que fazem o exame, o exame fica em casa. Não leva para um profissional para saber se... Não leva para um profissional, né. Então, isso é pedido, assim, com bastante ênfase, para que leve... De sequência, né. É, exatamente, porque não resolve fazer o exame. Tem que levar para alguém que possa interpretar, que possa ver e dar continuidade. Até para ela mesmo saber. E se for, né, exatamente. Como é que não tem essa curiosidade? Meu Deus, se eu faço o exame, eu já quero saber logo. E nós, nesses oito anos, já conseguimos, mais ou menos, a realização de quatro mil exames. Uau, quatro mil exames. Quatro mil exames. Tu viu um grupo de pessoas se uniram e fizeram. É bacana demais, né. É, é, gratificante poder estar aqui divulgando isso para a nossa comunidade, né. E eu acho que, sem dúvida alguma, deve ser muito gratificante para vocês que fazem parte, né. Muito, muito. Porque... Porque é um bazar diferenciado, né. Ele não é um brechó, né, assim, de qualquer jeito. Ele tem peças selecionadas. Peças muito boas, com valor... E risório, muitas vezes, né. Peças de marca, essas embaixadoras são as responsáveis por conseguir essas melhores peças. Sim. E são pessoas que se destacam na comunidade, que têm acesso a muitas pessoas, né. Sim. Então, a arrecadação delas é fantástica, né. Exatamente. Muito bom. Já estamos indo para a reta final do nosso programa aqui, mas eu quero uma... Deixa final de cada um de vocês. Vamos começar lá com o Altair Barcelos, então. Para as pessoas te localizarem, é só digitar naquele tal de Google, que sabe mais da vida da gente que a gente mesmo. Altair Barcelos vai te localizar. Ah, é isso aí. Tem o meu site também, né, Cláudio? AltairBarcelos.com.br. No Instagram, me acha, arroba AltairBarcelosLocutor. Bem tranquilo. Está à disposição. Estamos aí, à disposição. É só entrar em contato e a gente vê aí a agenda e coloca em prática aí o trabalho. Sucesso aí nessa nova fase, novo ciclo, vamos dizer assim. Obrigado, obrigado e mais uma vez obrigado também por nos convidar aí a participar mais uma vez do programa. E sempre que precisar estamos à disposição. Com certeza, com certeza. Eu acho que, sem dúvida alguma, sabe que quando eu tomei a decisão, alguns aninhos atrás já, né, de não estar mais diretamente num veículo e ir para a área de eventos, meio que me chamaram de louco, né? Eu tenho certeza, mas eu digo, não, mas eu sou louco, torno. E graças a Deus construí uma carreira, né? E outra questão que eu acho que vão te cobrar também, logo, logo, e estão me cobrando muito agora, porque eu estou exatamente comemorando 40 anos, nesse ano de 2024, 40 anos de profissão. Sim. Um livro para contar essa história também, né? Um gurizinho, 13 aninhos, já no rádio e... É, tem bastante história aí para contar. Temos, né? Temos, temos. Temos, muita história. Se diz, eu fiz, nós temos o projeto Vale aí, e estava me cobrando, tá, vou fazer um resuminho do início, então. Como é que começou, né? Ah, está lá na coluna, o resuminho de como começou, né? Está mais do que um livro, com certeza. É, eu brinco, né, que a profissão foi quem me escolheu, não foi eu quem escolheu a profissão. Exato. E eu tenho uma história bem curiosa, assim, como tudo começou. Que legal, que legal. Citei, inclusive, na minha coluna, os teus patrões, no caso, e meus também, que foram, né? Que os irmãos Wagner, que infelizmente já estão no céu. Sim, eles deixaram, né? Da Rádio Taquara. É, foram eles que me deram a oportunidade de trabalhar e iniciar na rádio. É. E o meu primeiro convite também surgiu pelo Valério, né? Eu estava apresentando a escolha da garota estudantil do colégio que eu estudava, 15 aninhos, né? E no final ele me deu um cartão, era o seu. Eles eram caçadores de talentos, né? E grandes profissionais e empreendedores. Sim. Felizmente os dois já estão lá no céu, nos acompanhando. Jolares Machado, qual é a tua deixa final? Parabéns aí pelos empreendimentos, pela inovação, por estar sempre um passo à frente. Muito obrigado. Sim, pode me encontrar no joaresmachado, arroba joaresmachado.com.br, seria o site, né? A terevender.com.br também, e telefone 93 49 28 90, a Rua dos Andradas 675, Centro de Campo Bom. Muito obrigado e todos estão convidados para tomar um cafezinho conosco. Muito bem. Eu estava tentando lembrar onde é que é essa Andradas lá, mais ou menos localiza. Fica atrás da Arezzo, no antigo mercado da Tia Ana. Todo mundo conhece em Campo Bom. Ah, sim. Era um mercado onde nós estamos, né? Então, um mercado muito antigo. Eu comecei do lado desse mercado há 37 anos atrás, eu comecei do lado desse mercado, onde eu tinha o meu primeiro estúdio e agora a gente está nesse local. Muito bem. Qual é a mensagem que a Tere nos deixa também? Obrigado pela presença, parabéns aí pela iniciativa de estar nesse grupo, né? Obrigada. A gente tem o grupo Vida Rosa no Instagram, então lá tem vídeos da doutora, tem fotos, principalmente nesse período do ano, né, do evento. Ali é colocado, se alguém quiser mais alguma informação, encontra ali, sobre os números, né, de arrecadação de cada ano e sobre as palestras que ela dá também, traz o conhecimento sobre a doença. Muito bem. Inês, qual é a tua mensagem? Parabéns pela iniciativa de há tantos anos estar envolvida nessa causa importante. Obrigada. Eu venho fazer um pedido que as pessoas venham nesse dia primeiro, né, no hotel Swan, porque é bem importante esse momento ali, essa troca, o tirar as dúvidas, né? Então, a dúvida da pessoa ao meu lado pode ser a minha dúvida também e eu não quis falar, né? Sim. Então, isso é bem importante. Então, dia primeiro no Swan, às 19h15, e teremos profissionais excelentes. E lembrando que o ingresso, leite para as marmitas do bem ou uma peça de roupa para o nosso bazar. Ah, e o bazar, então, dia 4 e 5, né, de outubro, na Sociedade Aliança. Muito bem. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigado, obrigado a nossa equipe técnica, obrigado a você. Amanhã a gente tem novamente debate aqui na programação da nossa Vale TV, mas na sexta-feira a gente está de volta e sexta-feira tem música aqui no nosso Estação Hamburgo. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz. E aí